Música É galera, hoje iniciando mais um dia de PTR né mano Eu como comandante aqui pesado aqui da guarnição de São Paulo Já estou saindo aqui para o meu serviço Do meu lado aqui temos o meu P2, o soldado Ramicéis Tamo aí, tamo aí, só falando com o patrulhamento Hoje a gente vai gravar um vídeo para o Youtube viu o soldado Então, vambora Então galerinha aí já estrala o dedo no like, se inscreve no canal, beleza? Que mano, a gente vai começar a PTR aqui, vamos sair, está todo mundo comendo rosquinha Ó, atenção Copom Que AP? Comandante, que AP? Opa, ô Copom, a unidade alfa saindo aí para o patrulhamento, beleza? Temos notícia aqui, Meliante no Fusca Azul, coletaral branca Acabou de roubar o documento confidencial no castelo Você está de brincadeira Repetindo, a missão é trazer vivo ou morto documento confidencial Eita nóis, beleza Copom Atenção todas as viaturas, que AP? Que AP? Eita, ó, o negócio é o seguinte, o bagulho está louco, irmão Tem um tal de um Fusca Azul aí, vocês escutaram o Copom? Escutei aqui o Copom, só com o QTH na rede aí que a gente vai atrás Que SL, seu 06, seu 06, pelo amor de Deus, para de comer a rosquinha, seu 06 Ah, meu Deus do céu, mas tá bom Na procura Já tá na caça, já, seu 06? Na busca, na busca Vambora, rapaz, vocês estão muito caladinhos Como é que tá o QTH de vocês aí? Onde é que vocês estão? Tá meio difícil Seu soldado, você tá bem, seu soldado? Tô bem, tô bem, meu Deus do céu Olha, voou tudo café na perna aqui Pô, então guarda o café aí, pô Guarda o café aí, que o bagulho tá louco Ó, já tô avistando, Meliante, safado, hein? Ó, o Copom falou que é ladrão de carro, safado, viu? O carro nem é dele, irmão Roubado o carro do cara Já tô vendo Comandante, quer AP, comandante? Que AP aí, o Copom? Quem não pegar aí vai ser rebaixado, hein? Eita, nóis, rapaz Sai da frente! Meu Deus do céu, o pau quebrando, velho Rapaz, o Fusca tá... Ixi, qual que é a unidade que tá na frente aí do pé do Fusca aí? Unidade 007 007? Aí sim, hein, rapaz Essa unidade é boa Vambora, mano Pra cima do Meliante Eita, nóis Jesus Nossa, nossa Nossa senhora Passou até... Jesus tomar conta Mano, calma aí Calma aí Ixi, o Meliante Rapaz, eu tenho que dizer que esse Fusca é 4x4, hein, irmão Oi? Mas que que é isso? Eu recebo só um leite sem todinho e nem café Irmão, tu tá caçando leite com o Todd na perseguição, rapaz Cê tá doido? Ó, já vou avisando, hein Quem pegar esse Meliante aí primeiro Vai ganhar uma caixa de cerveja Beleza? Mano, sai da frente! Vai ganhar uma caixa de cerveja Beleza, vamos pegar Que o Meliante tá dando trabalho, rapaz Ó, Meliante tá com arquivo Sai da frente que eu tô passando Ó, Meliante Meliante, é O menino Toddyn aí Que entrou na guarnição agora, filho Tá com o menor prendinho Tá ligado? É estagiário É estagiário, rapaz Vou lá 0-6, 0-6 Cê já acabou de comer a rosca, 0-6 Ó, o Meliante O Meliante tá indo muito afoito Eu tô achando que eu vou chamar o comandante aqui Do Hericrópito, da águia, rapaz Pera aí Ó, atenção Atenção Toda viatura aí Chama o pessoal da águia aí, mano O pessoal Rapaz da águia aí Alô, na escuta Opa, sim, o senhor tá na escuta, ô, seu comandante Sim, senhor Ô, 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 seu comandante Por gentileza Dirija-se aqui Que nós estamos pesados aqui, meu O negócio tá feio, irmão O bagulho tá louco Não sei o que que eu faço aqui, não Eu vou mandar o QTH pro senhor aí O Copom vai mandar O Copom, manda aí, Copom Pra nós fazendo o bagulho Mata, mata, mata Mata Mete tiro nesse velho da águia Mete tiro Mete tiro Puxa a quadrada Puxa a quadrada Vai Dá tiro Dá tiro Isso aí, moleque Ih, pô Ó Cadê o Copom? Cadê o Copom? O Copom tá na escuta, Copom 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 tá fazendo a águia, velho Copom tá na escuta O Copom tá fazendo a zunha, Copom Vai matar nós aqui O Copom é na escuta, Copom é na escuta O Copom é na escuta Meu Deus do céu Fusquinha tá dando trabalho Tá dando penga nos carros tudo aqui, irmão Meu Jesus Meu Jesus Se eu pegar o Fusca, o salário vai aumentar Permissão para chegar na velocidade na luz E trazer os carros gigantes no piloto Tu tá achando que cê é Naruto, irmão? Tu tá achando que cê é Naruto Aí o Fusca Meu Deus do céu Matou Morreu Eu acho que morreu Eu atingi o helicóptero O miliante Ixi O miliante atingi o helicóptero Eu deixo Meu Deus do céu Desvia aí, ô comandante do helicóptero Como é que é seu nome mesmo, comandante? Comandante, que a pé? Que a pé? Comandante, isso é uma missão Que não é pra fazer tanta bagunça não, comandante Não, poxa Você tá deixando vestido, comandante Ô, 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 o copô O maior negócio é bem Mas é intensivo, mas é morto Mas é pra trazer Fazer tanta bagunça não Ô, gente, então pega essa AK-47 Nosso copô do Zambi lá dentro E morrer aí, mano Mete tiro nesse filé da puta aí, mano Pelo amor de Deus Ih, AK-47G Pega aí, metem quatro Eita, noz O negócio é a grossa Pega a grossa, doido Pega a grossa Nossa, mas tem um policial pra atacar os homens se matando aqui, hein, rapaz Meu Deus do céu Você tá se matando aqui Vai capotar, vai capotar Tem homens armados no helicóptero Perdi o meliante, perdi o meliante Achei, achei o meliante Eita, mano Permissão pra matar? Matou, 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 matou nada Permissão concedida É pra matar no tiro, pô Senão vocês vão escuregar a viatura aí O prefeito não vai pagar a nota não Cês tão escutando Vai, ô, gente Pelo amor de Deus Não estraga essa SW4 no golpe Que vai vir virar tudo Vai vir taxa no tiro flex Pois é, pô Não faz isso não, gente Dá tiro, dá tiro, cara Dá tiro Atira, atira, atira Atira Quase pro feijão Quase pro feijão de ontem, pô Permissão pra matar os gatos no topo Rosquinha, rosquinha Joga a rosquinha na cabeça dele Que tiver aí, mano Descarregou aí Café quente, não? Café quente, café quente Joga café do parabéns Pega aí, P2 Pega o café que derramou aí Vixe, meu café já caiu tudo nas carras aqui, velho Não vai dar pra jogar Eita, nóis, mano Esse aí vai ser rebaixado, hein Ô, soldado meu tá com nada, não Ô, soldado, eu te conheço há mais tempo que todo mundo aqui, soldado Que que é isso, soldado? Que ele busca não ter potencial na reta, não Posso sair da frente aqui, ó Ele caiu o café Caiu o café? Pois é, rapaz É muita emoção Minha doce tá descarregada Nossa, você se matou Ele se matou? Você tá de brinde Nossa senhora, que... Cadê isso? Que uma saia tá essa aqui? Veio ele capotando? É o Alec que passou com o Bruno Ele antes estacionou embaixo da ponte Ele tá debaixo da ponte Repito, ele tá debaixo da ponte Ele tá debaixo da ponte Tá, tá entrando a fuga? Tá entrando a fuga Ele é mendigo, é mendigo Cuidado, cuidado, irmão Ele é mendigo Tá comendo bato ali, ó Irmão, eu perdi o QTH Eu perdi o QTH, hein Calma aí, daqui a pouco eu passo o QTH Pera aí QTH na mata atlântica com girafa QTH na mata atlântica com girafa? Não, a girafa pegou fogo Beleza, já sei onde é, já sei onde é Já sei onde é Mata atlântica com girafa A girafa pegou fogo Não tem mais de lá QTH na mata atlântica com girafa A ordem é aqui QTH na mata atlântica com girafa Eita A ordem é aqui A ordem é aqui É trazer o documento, hein A ordem é trazer o documento Ô gente, vamos negociar com esse camarada aí Então, vamos negociar com ele Fala com ele aí Que nós estamos acabando a gasolina Chega pertinho 3 reais Chega um Chega perto dele aí Chega perto dele aí Vamos ver se ele Caramba, mano Pede pra ele parar o carro Para nós fazer um negociamento aqui, rapaz Negociação da negociamento Negociamento, é isso aí É, uai Ô senhor, pare Vamos negociar Comandante, eu tenho uma triste noite Não temos negociação Não temos negociação, miliante Acabei de bater em uma família Acabei de bater em uma família Então, mete bala nesse enferenado aí Mete bala Pegassem na bala, velho Cadê o comandante do Unicrópita aí O nosso amigo Já caiu, morreu Morreu Estão para matar? Permissão concedida Mete o fuzil nesse, filha da puta E bota, bota cinquenta O que você quiser aí, meu irmão Meliante, meliante Vale, vamos conversar, miliante Vamos conversar, miliante Atira nos pneus Atira nos pneus Não, nos pneus não No tanque de gasolina mesmo Atira na frente do meu veículo Bom, meliante Parou aí, irmão Já perdeu Já perdeu, irmão Parou, 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 parou Já perdeu, irmão Você já perdeu, irmão Nossa senhora Nossa senhora Tá com o fuzil longe, irmão É bem blind Vai, segura ele aí, irmão Ó, tô achando que o miliante parou Irmão, ô irmão Vamos negociar na paz aí, irmão Vamos negociar na paz Que que você acha? Senão você vai morrer, irmão Você vai morrer Calma aí, gente Calma aí Vocês estão estragando a viatura aí da polícia, mano Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Ô, irmão Você tá me escutando aí, Dode Você tá me escutando aí Me passa esse documento aí, Dode Que tá aí fazendo favor Dá essa moral aí O que você acha? Como assim você não pode devolver, irmão? Não pode devolver Pega duas aí na mala Pega duas Ô, soldado do Ramissete Faz um favor, mano Desce aí Dá no ilumbicudo aí Desce aí Resolve os trem aí, mano Nisso aí Ó, agora dá Vocês deixaram a traseira dança Ô, irmão Você não quer negociar, tá ligado? Você não quer negociar Então também não tem negócio não Ô, Rami Pode seguir Peguei, peguei Peguei a documento Dá um tiro nele aí Ninguém viu Dá um tiro nele aí Ninguém viu Bora Na cabeça, na cabeça Vamos matar, vambora 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 Ninguém viu nada Aqui, ó Todo mundo bonitinho comigo aqui Todo mundo bonitinho Que eu tô levando documento do cara Tá ligado, né? Comandante Que AP? Ô, Copom Que AP, né? Escuta Se preocupa não Que nós já tô mandando já um grupo aí Pra poder fazer uma limpa aí Faz seguinte Isso Pede o pessoal do Forense aí Pra limpar todos É, todos aqui que participaram aqui da perseguição que você ficou decorado, tá? Ah, tá ok Aqui, ó Eu quero um café que caiu, meu Comandante Não, nós vou pagar um café aqui, ó Comandante, eu tenho uma triste notícia Eu vou Vamos lá pro Castelo Vai fechando o trânsito aí, ô Pessoal É, fecha o trânsito aí, que eu tô com documento confidencial Comandante, eu tenho uma triste notícia 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 Comandante, eu tô com documento confidencial Ninguém viu nada Se alguém falar sobre essa operação aqui Eu sou comandante Eu vou exonerar do cargo QSL Ó Fica em volta do comandante Fecha a rodovia Fica todo mundo aí, mano Vai fechando o rodo na frente Vai fechando o rodo na frente Comandante, QAP, comandante Opa, QAP O conteúdo desse documento não pode ser aberto, viu Comandante Rame, tira a mão do plástico Tira a mão do plástico, Rame Nós temos câmeras aqui e estamos vendo como vocês estão aí É, rapaz, tira a mão do plástico Aqui, ó Uma VTR toca Uma VTR No caso do comandante Uma VTR toca pro Castelo aí Vai ser apagado do mapa feito, hein É Vai lá, toca pro Castelo aí Que eu tô perdido Comandante Eu bati no carro de família E a criança ficou com traumatismo crâniano no pé No pé? Ixi, rapaz Aí é complicado esse negócio aí, irmão Ó, finge que não viu Essa operação nunca aconteceu, beleza? Nunca aconteceu Nunca aconteceu Ninguém saiu da base, viu Ninguém saiu da base Nós vamos iniciar uma PTR agora Copom exclui todos os dados aí De iniciação de PTR aí Dos últimos 20 minutos, beleza? Já está excluído Coloca aí dentro A encomenda Vou fechar aqui para que ninguém... Fecha todo mundo aí Fecha todo mundo aí Ô, Rami, desce lá Vai lá Vou levar lá É nóis